Um conjunto de medidas para que a campanha agrícola 2023-2024 decorra 100 sobressaltos foi fixada pelo Ministério da Agricultura e Ambiente. Em termos orçamentais, os custos alocados à campanha rondam os 58 mil contos integralmente suportado pelo orçamento do Ministério da Agricultura e Ambiente. No âmbito das políticas públicas adotadas pelo Governo para a campanha agrícola, o Ministério da Agricultura e Ambiente adianta que, em termos de material de propagação, tem disponível, através das suas delegações, nos diferentes conselhos e no INIDA, um total de 57 mil 683 plantas florestais e fruteiras, 350 mil estacas de batata doce de mandioca, para esta campanha, que serão disponibilizados aos agricultores a um preço simbólico. Em relação aos cimentos de pasto, encontra-se disponível cerca de 3 toneladas de diferentes espécies recolhidas no ano anterior e produzidas no INIDA, que serão distribuídos para as ilhas e conselhos de maior necessidade. Tendo em conta que houve uma produção razoável no sequeiro em todas as ilhas agrícolas no ano passado, ainda que mais fraca na Ilha de Santiago, principalmente na parte central e sul, é de esperar que as sementes das principais espécies cultivadas no sequeiro, estamos a falar de milho e feijões, diferentes tipos de feijões, estejam disponíveis a nível nacional. Contudo, adianta que, em caso de necessidade, as delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente estão disponíveis para apoiar os agricultores a identificar os locais onde as sementes poderão ser adquiridas. Em termos de campanha fitossanitária, como habitualmente, uma estratégia para a implementação da campanha fitossanitária já foi elaborada, apresentada e discutida durante a sessão de capacitação de 20 técnicos que lideram a campanha fitossanitária nos respectivos territórios. Segundo a mesma, este ano, em princípio, não deverá haver eclosões muito significativas do gafanhoto. No entanto, as Ilhas Brava, Boa Vista e sul da Ilha de Santiago poderão vir a merecer uma atenção mais reforçada. Relativamente à lagarta do cartucho, a presidente do Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário afirma que se está na presença de uma praga de difícil previsibilidade, adiantando que o Má e o Inida têm apostado em métodos de controlo integrado, com destaque para a luta biológica, que são mais eficientes. Paralelamente aos métodos anteriormente mencionados, consoante a gravidade do ataque da lagarta do cartucho do milho, as delegações poderão apoiar os agricultores na aplicação do inseticida biológico à base de bacilos turinguenses para um controle mais eficaz desta praga. Foi deixado um apelo a todos os agricultores para não fazerem a queimada nas parcelas, sobretudo em zonas perto das florestas.